No Vale do Mucuri, a polícia militar prendeu um homem por tráfico de drogas na cidade de Telflotone. O suspeito pediu para o militar, né, para aliviar a barra, é isso que ele falou? Aliviar a barra, pois naquele dia especial, o aniversariante completava mais um ano de vida. Olha, que conversa é essa, Fantone? Ei, Nicomédi, Nicomédi, eu vou te falar, viu? Olha só, a polícia militar fazia uma ronda preventiva no bairro Fereidimas e passaram a monitorar um cidadão suspeito por envolvimento com tráfico de drogas. Ao avistar os militares, o suspeito jogou fora uma sacola que foi localizada posteriormente e dentro dessa sacola os militares encontraram 16 porções de substância semelhante a maconha, 6 tabletes também semelhantes da mesma droga, mais 9 pinos de substância semelhante a cocaína, outras 12 porções de substância semelhante a crack, 80 reais de dinheiro, uma bolsa preta. E aí, com o flagrante caracterizado, aí é hora de se fazer abordagem ao cidadão e levaram para a delegacia. E aí, Nicomédi, ele saiu. Como a gente fala lá na roça, não é que essa madrugada sem galo, você já ouviu essa expressão, madrugada sem galo? Pois é, ele diz o seguinte, olha, não me leva para a delegacia não, mas por quê? Por que eu não vou levar você para a delegacia? Ah, porque hoje, ele justificou que hoje era o dia do aniversário dele. Olha aí, Nicomédi, dia do aniversário não pode prender ninguém, não. Resultado, a polícia, o policial falou coisa. Eu falei, não, meu filho, por isso não, pode deixar, cidadão. Fique tranquilo, já que hoje é o dia do seu aniversário e você está com toda essa mercadoria, vamos cantar parabéns para você lá na delegacia. Até o delegado vai ter interesse em cantar parabéns para você lá na delegacia. Então, foi levado no dia do aniversário. O presente dele foi viajar na cabulosa, Nicomédi. Recorde, Deus é mais, né? Deus é mais. Ah, o que é isso, minha gente? O que você faz de seu aniversário? O que você faz? O que você faz de seu aniversário, Fantoni? Eu comemoro com a minha família, fico em paz comigo mesmo, com respeito à lei. Eu comemoro a minha liberdade. Não me envolvo com essas coisas, não, viu? Eu fico pensando em comércio do seu irmão. Seu irmão quer praça raiz, como é que ele resolveria uma situação dessa? Meu irmão é modelo das antigas, Fantoni. Aquele outro tipo de polícia que tinha aí. É o Éder Feliz, já está na reserva hoje. Ei, Fantoni, meu aniversário, eu fico em paz. Eu venho, apresento o Balan Geral, recebo aqui as mensagens de felicitação e vou caçar meu canto, né? Meu Deus do céu, que fase. Obrigado, Fantoni Pessoé. De vez em quando ele traz umas coisas inusitadas. Alivia aí, não me leva não, porque é meu aniversário hoje. É duro, hein? Obrigado.